Como saber qual vento é melhor para qual geografia de praia? Bom, isso é uma pergunta que não tem como a gente responder se a gente não olhar para mapas, certo? Basicamente aqui, eu entrei no Google Maps. Quando eu entrei no Google Maps, ele tem essa cara aqui. Eu estou pegando aqui, por exemplo, e colocando aqui à esquerda, tem um ícone que eu consigo clicar para a imagem de satélite, para mim ficar melhor para entender. E sempre que você for ver um mapa, na verdade, tem que entender qual é o referencial norte, para onde está o norte. Por exemplo, se eu pegar aqui, digamos que aqui, Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Bom, a gente já sabe que os melhores ventos vão soprar de terral, que é o vento da terra para o mar. Então, olhando para esse mapa, a gente já sabe que os melhores ventos eles virão aqui dessa parte superior, certo? Então, podendo vir aqui norte, nordeste, noroeste, certo? Basicamente, é dessa forma que a gente entende quais são os melhores ventos. E eu estou aqui com o Google Maps também, na verdade, com o Google Earth. Ele é o melhor porque ele acaba mostrando aqui a bússola, na verdade, para onde está o norte. Se a gente for pegar, acho que vocês estão vendo aqui, que é o símbolo do estrinhar, que está ali na frente, né? Mas só se atentem aqui, que esse tracinho é o N de norte. Então, se nós pegar aqui na Macumba novamente, a gente vai ver, né? Então, o N, da onde vem o vento, consequentemente, o vento norte, é melhor para essa região. Agora, por exemplo, digamos que eu vá aqui para pegar uma praia aqui de Floripa, que tem algumas mudanças aqui. Por exemplo, se eu pego aqui a praia da Joaquina, por exemplo, tu já vê que o vento norte é o mais interessante. O vento nordeste, a depender da intensidade, ele está soprando cruzado e tem um costão aqui. Então, tu podes entender que também, a depender da intensidade, vai segurar bem. E já um vento sul, por exemplo, que é o contrário do norte, está aqui embaixo, o S, ele vai sopar aqui de sul para norte e, consequentemente, vai ser um marau, por exemplo. Já se nós pegar outra orientação de praia, aqui é a praia do Matadeiro, por exemplo. O vento norte já entra de marau e o vento sul já entra de terral. Certo? Então, alô, Gustavo, fala. Beleza, estou respondendo aqui algumas dúvidas, cara, que surgiram nas aulas. Mas, basicamente, é assim, tu podes fazer, tirar essa dúvida de como saber qual é o melhor vento para a geografia de praias, por conta própria, sem precisar de ninguém, olhando mapas. Isso aí te ajuda para qualquer lugar que tu for viajar, por exemplo, tu tens autonomia para entender essas questões. Mas também tem aí alguns sites, por exemplo, o Anasurf, que tem lá as informações já para cada praia, que tu pode já pegar um acesso rápido, digamos, da informação. Eu confio muito em olhar por conta própria e entender qual é o melhor vento para a praia, digamos, sem consultar terceiros. Esse é o meu método aí. Beleza? Beleza. Beleza.